Hoje é sexta-feira, o dia internacional da Gaia. A rapaziada toda reunida aqui na 13, com o nosso amigo Neguinho das Finas, pagodeiro. E aí, negão, pagode transmite sentimentos, sensibilidades, não é pra todo mundo não, né? Por que você toca pagode? Você é apaixonado, cara? Sou apaixonado por uma mulher aí, minha ex-esposa, na verdade. Então, e aí? Hoje ela até tá com outra, tá ligado? Ela vai aguardar onde? Não, Gaia não. Ela vai aguardar onde? Não, Gaia não, a gente teve um problema, um relacionamento, uma confusão. Rapaziada, pegadinha, quando é que vai ser a carregada? É... Mas você gosta dela aí? Gosto de coração, pra sempre. Você gosta dela? Faça um pagode pra ela então, uma mensagem. Hoje é sexta-feira, dia de pagode, de moleque, né? Vamos lá então, com esse pagode nosso aí. É, eu queria primeiramente dizer a vocês que a primeira música do Facebook que eu fiz foi só uma brincadeira pra galera, né? Essa hoje vai especial com dedicatória pra uma pessoa que eu amei, não. Eu ainda amo muito. Me ligue. E que eu gostaria que se vocês... Me ligue, rapaz. É... se vocês que forem compartilhar... É, você me ligue. Esse vídeo... E conhecerem... E conhecerem... E conhecerem ela... Por favor, faça a gentileza de mostrar pra ela ver que realmente eu amo ela de verdade. Mas vamos deixar de conversa. E o nome dela, rapaz? Vamos embora. Ó, é Éveny Mayara, eu esqueci. Onde é que ela mora, velho? Mora no Siqueira, parceiro. Siqueira Campos? É... Caju, vamos lá então com o pacote de parabéns Mayara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lançar. Ó, ó... Ó... Quando você passa, eu só vejo você. Se a lua brilhar em seu rosto sou eu, seu pretendente. Se as subidas não te cansam sou eu, quem te carrego sem você perceber. Constantemente. Eu te mostro a verdade do mundo, mas você não é capaz de aceitar. A felicidade, eu sei, vai te tocar a luz do amor Mas se a vida tiver alguém melhor que eu E se o amor vencer todos os preconceitos Que você seja feliz, feliz, seja feliz Eternamente nossa vida te dá alguém melhor que eu E se o amor vencer todos os preconceitos E você seja feliz, feliz, seja feliz Eternamente, eternamente feliz